Música Boas pessoal, daqui falou Furbonas e sejam bem-vindos novamente a Supercraft Brothers. Nós estamos aqui para olhar de costas para uma mação assombrada na companhia. De um bicho de Tasmânia? Simor! Olá! Olá! Eu não sei se é o bicho de Tasmânia. Eu giro, olha aqui. Uhuuu! E o Remedy? Eu ainda estou boquiaberto a olhar para o castelo. Olha para aquela janela no lado superior esquerdo, tem ali uma bruxa! Não tem nada! Não tem nada! Tem! Espera, deixa eu ver. Ah, não consigo saltar daqui. Ok, não tem. Está a brincar, vamos lá! Vamos continuar no último vídeo. Muitos fenolinhos quiseram que nós continuássemos esta série. Não é bem série, mas nós fazemos série de qualquer jeito. Portanto, desta vez vamos para o mapa Lost Temple. Lost Temple. Templo perdido. O tempo perdido das maçãs. Exatamente. É curioso que há uns 3 anos atrás, isto é uma história que ninguém quer saber muito, mas pronto. Há uns 3 anos atrás eu fui à Disneyland Paris. Mentira! Que é super divertido, eu recomendo. Foi uma oportunidade única que eu tive. E depois fui mais tarde, fomos também à Minecon. Ok, mas vamos aqui só escolher a classe. O que é que eu não regalinha? Nós fomos à Disneyland Paris e o meu pai, que é super radical por vezes, disse Vamos andar naquela diversão, naquela coisa de diversões. E se chamava-se Indiana Jones e o Templo das Peras. Ele disse, é super divertido, vamos Miguel, vamos lá! Porque o meu... É esse. É esse. É esse. É esse. Ah, não. Eu gostava de viver mais um dia. Eu disse assim. Ah, até vou só eu sozinho. Ele foi lá e ele disse, aí... Ele foi para lá e tudo bem? Eu estava com a minha mãe. Ele deve estar super divertido a andar naquilo. Ele saiu de lá, parecia branco lexívia. Porque é que ele, para além de ser um daqueles... Karts normais, que anda super rápido, velocidade da luz, ele andava para trás e de cabeça para o chão. Ah, que bom! Só que ele não sabia isso. Ele só descobriu isso quando começou a andar. Eu não queria andar nisso. É uma história na Disneyland, para os fanoninhos. É. Vamos lá! Portanto, já sabem, não andem no Templo das Peras. É exatamente. É o Indiana Jones e o Templo das Peras. Eu acho que é esse o nome, certo. Espero não estar... Se estiver enganado e se alguém souber digam indesco... Eu não encontro ninguém! Eu já matei um. Ok. Eu só tenho... Eu só estou triste porque eu não vi a galinha quando estava a escolher o boneco. Mas este é a aranha? Eu acho que só tenho isto. Eu só tenho um osso na mão. Isso! Mata-te! Mata-te, leopardo! Assim é que eu gosto de ti! Tchau! Esse leopardo é nu. Ok, já ouvi uma explosão. Devem estar naquela... Oh! Tu ouvi uma pessoa! E parece ser um porco. Não, não é um porco. Onde? Onde? É um careca! Ah! Sou eu! Leave me! Leave me be! Toma! 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 Eu só tenho uma coisa de aranha que ainda é pior. Toma! É que eu não consigo saltar para o outro lado. Estás meio por na nara? É sério? Eu sou tipo o rei do cristão. So unfair. Ok. Oh! Temos aqui uma pessoa. Mas eu devia ser galinha e não deu. Não vi galinha lá. Será que é só para vips? Pois, deve ser. Deve ser só para vips, é. É tão poderoso. Galinha é tão poderoso. Que não dá para os seres normais. Está cá, viu? É que nós no último vídeo, pessoal, para quem não sabe, nós... Jogámos contra duas pessoas que curiosamente jogavam com galinha. E nós perdemos. É. Aham. Porque as galinhas são poderosas. Mais poderosas do que porcos, vejam bem. Aham. E agora és tu. Ah, ele está atrás. Ah, não és tu. Ah, és tu. Oh! Andei cá, maldito de cabeça enorme. Temos de lutar. Até à morte. Ah, larga-me. Não. Está a brincar. Eu adoro. Morrei. Como assim? Caí num buraco. Sério? Aham. Estava ali um buraco. Eu queria lutar contigo. Com uma verdadeira aranha para um verdadeiro homem das cavernas. Porque tens um osso na mão. Eu não sei. É, não sei. Isso é normal? Eu sou um dweller. Hello. Dweller. Ele foi-se embora. Onde está? Sozinho eu disse-lhe olá e ele foi-se embora. Eu não te vejo porco. Não me vejo. Eu não sou um porco. Eu sou um cato. Eu sou um cato. Aqui, olha. Vês? Vamos ver este golpe maravilhoso. Vamos ao doutor cat. Não. Estão vendo os dois a porrada ao cat. Eu sou tão simpático. Ticou lá toda a gente e vocês querem me dar porrada a mim. Olha agora. This is Sparta. This is Sparta. No, it's not. This is Sparta. Tem-lhe um buraco nos meios. This is Remedy. Oiii. Eu sou assim tão fofo. Yeee. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Olha. Matei-me. Sucesso. Eu queria fazer duplo salto e... Desculpa, Fenoninho. Desculpa. De vez em quando ele não faz. Eu não sei o que é que foi isto. Agora que dava um jeito... É o que eu tenho que estar dizendo. É o que eu tenho que estar dizendo. Não, não sou. Eu sou. É muito bom a jogar isto. Tu és um camper. Tu és esperto. Tu és macaca. Não faço é duplo salto. Eu nem me desconto baixo da terra nem nada. Não digam que eu sou camper. Tu és macaca. Aliás, tu não és macaco. Tu és um cato. Eu sou um cato. Eu sou um cato. Eu sou um cato. Onde é que está o tema de mim? Olha ele. Aliás, passou por cima de mim. Anda cá. Não. Anda cá. Eu quero matar... E a aranha corre boi, meu. Como assim? Eu fiquei para aí três quilómetros atrás. É igual a mim. Uh, olha quem ele é. Uh, olha quem ele é. Anda cá, seu cato. Anda cá, tu. Anda cá, tu. Olha, anda cá. É o cato ali. Eu queria só saber onde está o leopard. Eu acho que ele se está a esconder. É. Será? É pouco macaque também. Deve estar no tempo. É que o leopard é esse. É que sinceramente eu não vejo há mais de umas duas horas. Espera aí. Na boa. Na boinha. Na boinha. Eu diria que quase duas horas e dois minutos. Está bem? É provável. Não. Simora, agora vou ter piedade de ti porque estou à procura de leopard. Sou o rei da montanha. Oh oh. Agora nem até eu te vejo. Ah, estou-te a ver aí em cima. Mas onde é que ele está? Será que ele morreu já? Não pode. Ele ainda tem duas vidas. Pois. Agora somos só nós dois. Não sei se vocês conseguem ver mas eu estou aqui à janela a ver bochas a jogarem. Menina estás à janela com tu. Que bela a lua. Não, não. Onde é que estás Remedy? Não sei. Onde é que tu estás Feromonas? Estou à volta. Eu também. E só dois mentirosos. Ok. Ah não. O gato tem uma chave. Não. Tem uma espada. Não tenho nada. Não tenho nada Feromonas. Ok. Não estejas a mentir. Sua coisa feia. E verde. Olha. Uau. Ok. Ganhei. Vamos para o próximo round eu acho. Não sei. Mas senta-me mais um. Eu vou escolher agora aqui outra classe que vai ser... Enderman? Enderman. Ok. Ok. Então como estamos aqui na vila eu escolhi villager. E vou com o Creeper só por causa das coisas. Simor é uma cara de lula e o Remedy é aquela pessoa que vai explodir a casa do Simor. Vai começar. Nós estávamos a falar de Dexter. Pois estávamos. Ok. Dexter é uma série boa. Ok. Estão aqui todos? Estes? Ya. Está? Simor está? Ok. Estamos aqui todos. Nice. Ou estamos aqui na vila agora. Que é uma vila. Olha comecei bem. Eu também. Já comecei bem. Eu também. Isto é ótimo. Isto é muito buraco. Muito buraco. Pois é. É que eu não olhei para os buracos e caí num. Caí num buraco e caiu mal. Eu caí em frente e fui logo para o meu buraco. Pois é. Foi exatamente como eu. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Quisa feia. Ok. Estou a ver ali porcos zombies ou sei lá o que é aquilo. Sim. Alguém é o zombie pigman aqui? Não. Estou um creeper. Acho eu. Estou um villager. Toma. Quero ver se vos encontro. Toma. Vem cá. Vem cá. Corre a um rumble. Matar tudo. Oh Deus. Eu sou sempre o primeiro a ir embora. Morreste. Olha a pução. Olha a pução. Não. Não. Não se faz. Olha a pução. Olha a pução. Olha a pução. Não sei o que é que é. Isto é o que mesmo? Olha o ataque por trás. Olha o ataque por trás. Olha o ataque por trás. Não. Assim não se faz. Por trás não vale. Eu sempre digo isto mas vocês nunca ligam nenhuma. Por trás não vale. Por trás é melhor. Onde é cá. 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 Olha. Ah não consigo saltar para aí. Ok. Não. É mas consigo saltar para o vazio. Ok. Para o vacuo. Consigo saltar para o vacuo. Isto é ótimo. É. Estou quase a morrer. Preciso de cenouras. Não. Ok. Ha ha ha. O cair é mau pá. O cair é muito mau. O que é que faz a pólvora? Hum. Alimenta-se. Não. O Guerrinho ainda tem 5 vidas. Nós temos que acabar com ele então. Não. Calma Simor. Calma Simor. Calma Simor. Calma Simor. Isso. Muita calminha. Muita calminha Simor. Onde é que foi o Guerrinho? O Guerrinho. Não sei. Onde é que está o Guerrinho. Está escondido o Guerrinho. Igualmente escondido baixo. O Guerrinho. O Guerrinho. O Guerrinho. Vamos a caça outra vez. Vou só contar aqui uma história interessante. Pessoal. Travou agora. Mais histórias? Conta o Ferro Humanos. Eu gosto de ouvir as tuas histórias. Obrigado. São tão bonitas. Esta história é muito interessante. Nós estivemos a jogar em uns 3 jogos. Sendo que. Os 3. Não vai. Na realidade foi só um. Todas as vezes nós tentávamos procurar pela pessoa que faltava. Lá está. Porque somos 4 jogadores em campo. Está bem? Essa pessoa estava sempre acampada. É. Bora lá. Vamos começar. Desta vez vou matar-vos mortos. Até ficarem sem cabeça. A não ser que eu me mate primeiro. Olha que eu posso me matar. Suicídio é a solução. Suicídio é a solução. Suicídio é a solução. Suicídio. Suicídio. Não. Não. Mas falei só os dois. Não. Não. Isto é triste. Vocês podiam falecer. Ok. Isto é demasiado. Vocês podiam falecer. Vocês podiam. Ok. Falecer. Ah. Tu viste-me? Como assim? Eu estava com a peção de invisibilidade? Oh no. Não queria dizer nada. Mas eu também o vi cima. Eu acho que não fez nada. Ok. Só falta o Remedy. Ok. Exato. Exato. Ah. Não. Sim. Não. Onde é que tu estás? Onde é que tu foi? Tu traz-te? Não. Não. O que é isso? Deve morrer. Adeus. Ganhei. Foi super divertido jogar este jogo da companhia do Remedy e do Seymour. Vamos só dizer um adeus em conjunto. Não. Três. Dois. Um. Porquinho. Adeus. Adeus. Mas é isso. Muito obrigado pela vossa companhia. Se gostaram cliquem no gostei e adicionem aos favoritos. Mas só se gostarem. Claro. Um abraço. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.